O... O... Aí. Bom, pessoal. Eu tô gravando aqui... Com a minha câmera. Como vocês já sabem, há muito tempo. Quer dizer, vocês ainda não sabem, né? Porque... Com certeza eu não vou chegar na minha casa vivo e... Conseguir... Mostrar essa grande viagem... E... Muito triste. É. Que eu estou tendo aqui. Bom, agora está chuva. Está chovendo muito forte. Achei... Andei muito tempo. Vocês podem ver que eu saí de lá... De manhã, mais ou menos. Agora... Cheguei mais longe do trabalho. Com certeza deve ter alguém ali. Deixa eu abrir a porta do meu carro. Descubra! Alô... Tem alguém aí! Bom, uma região de trabalho Parece que houve uma Um deslizamento aqui Estranho Eu vou ir contra as leis Eu vou cloro aqui Nossa Minha opa já está suja mesmo Não adianta nada molhar Está muito calor Até que enfim choveu Parece que está abandonado aqui O que é que é aqui? Tenda Eu não sei o que está acontecendo Parece ser uma tenda Dos trabalhadores, eu acho Mas não há ninguém aqui Bom Talvez seja de noite Eles Pararam de trabalhar Eu vou parar aqui um pouco Ah, está bem quente aqui Estou com tanta saudade do meu trabalho Da emissora Como será que eles estão Naquela grande expedição Que nós iremos fazer Como será que está Meu cachorrinho Lótus Onde será que está Tunaki Eu com certeza Ele deve ter falecido Naquela explosão E o investigador Sumiu Nada teria acontecido Se aquele avião Não tivesse caído E eu não estaria aqui Nessa tenda Sozinha Com chuva E frio lá fora Estou tendo alucinações Ouvindo vozes Da minha própria consciência Nunca achou alguém aqui Todos os lugares estão Abandonados Mas esse lugar aqui Não parece estar Está bem conservado Tá, eu vou dormir O que é que tem para fazer Nessa noite fria Espero que eu consiga postar isso Para o pessoal ver como Eu fui um grande E corajoso Homem Que lutou contra explosões Correu de várias coisas E sobreviveu a uma enorme E polêmica queda de avião Como será os jornais? Será que eles estão Com alguma manchete? Eu não sei Mas o que resta agora Desligar a câmera E dar uma cochilada Não se decepcione Joe Não se decepcione Psepcione 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 Joe Pegue a espada sagrada Você irá utilizá-la Por muito tempo Será uma espada especial Você nunca deverá perdê-la Nunca 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 Nunca